Max, venha pro lado! Tem um de três cabeças! Ai, o de três cabeças me mordeu! Gente, olha lá! É o papai policial! E o papai policial tem a mamãe policial! E tem também o filhinho policial! Vamos chegar pertinho deles? Vamos! Eu vou quebrar aqui com a força do meu braço! Pá! Quebrei! Abrinho! Quebrou fácil! Oi, mamãe! O filhinho tá no pescoço do papai! Vai lá atrás! Oi, filhinho! Oi! Oi, filhinho! Oi! Cuidado, Niki! Eu tô aqui! Ai, eu caí! Eu pensei que aquela menina rosinha era a Niki! Não! Ô, Niki, eu te confundi com essa menina rosinha, Niki! Nada a ver! Agora eu entrei na cela de novo e eles não querem deixar eu sair! Essa menina parece a Niki, não parece? Não! Oi, oi, oi! É a Niki com a mão da vermelha! Eles me bateram! Mas eu não perdi! Sop, sop, sop! Olha o menino preso! Tadinho do menino! Tadinho! Ele tá pedindo ajuda! Ele tá falando assim, me ajuju! Amandinha, você vai ajuju ele? Eu não! Ajuju ele, amandinha! Ajuju ele, ajuju! Tá bom! Ô, bicho! Ô, bicho! Que brinco! Que susto! Ele não viu, não? Que bicho é esse? Eu vi! Você já viu o bicho verde, não? Eu vi! Quem viu o bicho verde? Eu vi o bicho verde! Eu vi! Você viu o bicho verde, Niki? Viu? Eu vi! Era um ogro! Não, era o bicho verde! É o bicho ogro! É o Ani! Ah, Ani! Era a Keddie! Já sei o outro do pântano! Verdade! Do lado! Ele tá aqui embaixo! Eu não vou pisar na sua cabeça, não! Não vou, viu? Não vou! Eu passo por cima, viu? Não tenho medo de você, não! Ah! Ele me pegou! Ele levanta a ponte! Oi! Viu? Não deixou, não! Viu quem deixou esse amiguinho, viu? E ele tem um amigo! E aqui é! É o amigo verde dragão policial! Vocês viram o amigo verde dragão policial? Eu vi! Olha lá o amigo verde dragão policial! Aquele lá é o amigo verde dragão policial! Vocês viram que ele é o amigo verde dragão policial? Viram? Olha o bebezinho! Ele é o amigo verde dragão policial! Oh, fofo! O que é o que é o policial? Ai! Que bonitinho! Vou dançar com ele! Vamos dançar! Eu faço dancinha com ele! Olha lá! Legal, né? Tem um outro bebezinho policial! É a irmãzinha! A irmãzinha! Olha lá a irmãzinha, né? Mãzinha! Olha! Tem um irmãozinho! É o veidinho! Ah! Tem mais um! Tem um irmão grande? Vocês estão vendo o irmão grandão? Estou vendo! Vamos entrar aqui nesse tubo que eu acho que a gente vai encontrar o irmão grandão! Olha lá o irmão grandão! Uau! Olha em cima dele! Ah! O irmão grandão me morde! Não fica perto dele! A boca dele é do tamanho da minha cabeça! É! Olha lá! A boca dele é do tamanho da minha cabeça! Odeixo é do tamanho da minha cabeça! Cuidado pra não pular no lugar errado que ele fica bravo! Ui! Vamos, vamos! Olha lá o papai! O policial ali! O papai de três cabeças! Quatro, cinco cabeças! Viu? Tem outro aqui? Tem outro? Tem outro? O policial! Olha lá, gente! É o policialzão! É o policialzão! Vai, Nath! Pula no zãozão! Nath no zãozão! Vai! Zãozão? Eu vou pular! Pulei! Você é o cabeção dele, né? Cabeção dele? Ele é mansinho! Sim! Oi! Oi, zãozão! Oi! O zãozão é... Ai, o zãozão não é mocinho, mas não! O zãozão me pegou! Ele é bravo! O zãozão é muito bravo, não é? É! Cuidado com o zãozão! Agora é a hora da gente ir embora! Vem! Ó! Tadinho! O menino! Ah, não! O menino! O menino que a gente achou! Tadinho do menino! Cuidado! Olha lá o menino! Olha aquele outro menino tadinho dele! Eu não queria ter aquele menino, né, gente? Nem eu! Ainda bem que eu não sou ele, não é? Ah, eu virei ele! Sim, o menino! O menino também! Essa parte é difícil! Difícil! Ah, não! Difícil! Ah, não! Difícil! É difícil! Você passou de primeira! É difícil! Ah, não! É fácil! É difícil! Muito fácil! Agora vai ver o pitbull! Pitbull! Cuidado que vai ter o cachorro bravo! Cadê o pitbull? O cachorro bravo agora! Estamos no canil! Au! O cachorro me mordeu! É o cachorro! Cuidado que ele é bravo! É o cachorro do policial! É o cachorro do policial, não é? Do policial, não é? É! Não pode chegar perto dele não se ele pega! Ele já me deu duas mordidas já! Duas mordidas! Duas! Ele já me mordeu duas vezes! Olha só! Ah, sempre! Vamos lá, dá, vamos lá! Desvia, não é assim! O cachorro é grandão? Tem um de três cabeças! Olha só! Olha só! O de três cabeças me mordeu! O de três cabeças foi o que mais me deu medo, não foi? Não! Olha lá, três cabeças! Mas você tá ficando maluquinha da cabeça porque você viu o cachorro de três cabeças, amãidinha? Não! A gente já viu o cachorro de três cabeças, a gente já viu o policial bebê e a gente já viu de tudo! Agora a gente tem que ver o que mais de tudo que a gente vai ver, não é? O que mais de tudo! Você é o próximo! É! Quanto mais a gente vai, mais coisa a gente encontra! Nós já vimos coisas pouco malucas e nós já vimos coisas muito malucas e nós já vimos coisas muito mais malucas do que mais malucas! Um olho gigante! Mais um! Uau! Ele ficou louco! Ele tá falando pra gente lavar a mão! Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse lugar? Eca! Vamos ver se tem algo aqui? Aqui! Pegou o TT? O TT? O TT? Peguei! Olha o TT? Olha o TT que eu peguei o TT! Agora põe o TT aqui! Atra a janela! Isso! Olha lá! É o policial! Escola de policial! É a escolinha dos policiais, não é? Agora prepara! Eu quero entrar na escolinha! Não, Nath! Não entra não! Não entra não, Nath! Por quê? Por quê? Porque ele é malvado, Nath! Malvado! Agora é um policial em cima da cabeça de outro policial! É um policial em cima da cabeça de outro policial! Sai! 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 Ele pegou! Olha lá! É o dragão! Dragão? Oi, dragãozinho! Outra coisa maluca! Oi! Será que ele acorda, esse dragãozinho? Ele é mansinho! Tá vendo? Ele tá dormindo! Ele nem acorda! Ainda bem, não é? Ele acordou! Eu acho que ele acordou quando eu encostei na asinha dele! Não quero mais não, viu, dragão? Não quero mais não, viu, dragão? O que é eu? Eu vou embora e não volto mais! Eu vou embora e não volto mais! Não volto nunca mais, nunca mais, nunca! Nem hoje, nem amanhã! E nem depois de amanhã e nem nunca! Não! Não! Mãe, você vai voltar depois? Não! Niki, você vai voltar depois? Eu não! Nath, você vai voltar depois? Nunca! Uau! O policial! Olha o olho dele! Ele é o zumbi! É o policial zumbi! Pega ele! Todo mundo rápido, ajuda! Pega! O policial zumbi já me pegou uma vez! Mas agora eu não vou deixar ele pegar de novo, viu? Eu vou usar toda a minha força pra ganhar! Tá muito fácil, eu tô parada! Parada? Ele já vai perder em um, dois, três e... Tchau! Tchau, policial! Agora, é só a gente entrar nesse carro aqui e dar o fora! Um, dois, três e... Ligando as turbinas! Ligando as turbinas! Ligando as turbinas e... Adeus, mundo! Adeus! Adeus, Vitória! Direto pra... Liberdade! Super! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri